Adobe Illustrator, ferramenta seleção direta. Quando nós temos aqui um objeto, por exemplo, esse objeto aqui, aí digamos, vou pegar mais um objeto aqui, sei lá, uma linha, tá? Agora eu vou pegar aqui, vou fazer um desenho, uma forma com a caneta, né? Aqui nós já vimos a caneta. Pois bem, qualquer um desses objetos, depois que você pegou ele, a gente pode pintar aqui. Tranco aqui, eu vou pegar esse aqui. Este aqui eu vou pintar de amarelo. E agora aqui, como eu tenho apenas um traçado, né? Eu tenho aqui a espessura desta linha e o formato da linha. Perfeito? Perfeito. A ferramenta seleção direta, ela serve para você pegar esses pontos, que nós chamamos de nó, patch. E você pode, então, modificar. Nesse caso aqui, de um quadrado, como nós já vimos, a gente pode fazer isto aqui. No caso aqui de uma linha, eu posso modificar a ponta de posição dela, a âncora, né? Deixando menor ou maior. E no caso de uma forma livre, então, eu posso até editar o formato, as curvas, né? Então, é para isso que serve a seleção direta, dentro aqui do Illustrator. Que eu chamo também de edição de nó, ferramenta de edição de nó, assim como o CorelDRAW tem. E o Photoshop também tem, né? Então, você pega o ponto aqui e você pode modificar. Além do mais, que depois já aparece aqui, ó. Como aqui ela foi feita com a caneta, você pode deixar pressionado aqui, né? Pegar. Eu estou com o meu bugzinho aqui, está dando um problema, não consigo entrar aqui, mas tudo bem. Então, você pode, digamos, pegar aqui, pode pegar e suavizar esses pontos, né? Ó, converter ponto selecionado em suave. Cara, aqui, isso aqui eu não quero. Olha, cara, ele me buga direitinho aqui, tia. Tá, então, eu deixo aqui, ó. Então, é isso que ele fez, ele suavizou e agora eu posso pegar aqui e modificar, né? Eu posso, aqui, ó, esconder ou visualizar algum nó que não esteja aparecendo. Eu posso apagar esse nó fora, remover ele, né? Ok, vem aqui, ó. Menos. Ou simplesmente você seleciona e dá delete. Outra informação interessante aqui, que tu pode clicar nesse formato também, né? Tu tem dois nós próximos, tu clica aqui e envolve os dois. Os dois selecionaram. Então, agora tu pode trabalhar os dois juntos. Ok?